Você já imaginou se o Minecraft existisse na vida real? Ou se você abrisse a porta da sua casa e ele estivesse atrás de você? E galera, no vídeo de hoje a gente vai descobrir como seria se o Minecraft existisse na vida real. Então galera, eu já tô aqui no vídeo e tem um porquinho andando ali. E olha isso gente, a casa dele é no meio da floresta galera. Vamos ver o que ele vai fazer, tem uns baús ali. Tá, ele pegou a carne e colocou ali gente. O que ele tá fazendo? Gente, ele mora no meio da floresta e tem alguém batendo na porta dele. Não, 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 não. Gente, ele mora sozinho no meio da floresta e tem alguém na porta da casa dele. Ele vai abrir a porta. Cadê gente? Quem será que tá batendo aí gente? Quem que tá batendo na porta galera? Não sai lá não. Certeza que é alguma armadilha gente? Certeza, quer ver? Ai, ai, ai. Não sai lá fora não, por favor. Olha isso gente, a floresta que bizarro. Ah, eu tenho certeza que ele vai sair. Aí, eu tô falando gente, eu tô falando, ele vai sair. Não, não faz isso. É uma armadilha. Vai saber se é o Herobrine que tá te esperando aqui. Não, não, não. Gente, não vai dar certo. Isso não vai dar... Aí, eu tô falando. Eu tô falando gente, ele tá pra trás dele galera. Ai, o que será que ele vai fazer? Gente, corre. Corre, 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 corre. Uou, vocês viram isso? Ele é muito forte galera. Caraca gente. Olha, gente. Mas tipo assim, olha onde que a casa dele é gente. É no meio do nada. É óbvio que o Herobrine ia saber que ele morava ali e ia lá, né gente? Tá? Gente, essa floresta aí me lembra alguma coisa, gente. Olha isso. Lembra a floresta que eu moro aqui perto de casa, galera. E lembrando que se você quiser que eu vou lá pra gravar um vídeo atrás do Herobrine, comenta Minecraft aí nos comentários. Comenta aí Minecraft se vocês querem que eu vou lá, gente. Não. Não. O que ele tá fazendo? Eu já sei. Gente, ele deve ter colocado um monte de TNT debaixo da casa. Ah, isso não vai dar bom pra você. Falei galera. Não, mas isso foi uma jogada muito esperta. Ele colocou lá porque ele já sabia que isso um dia iria acontecer. Puxou a alavanca, gente. O que vai acontecer? O que essa alavanca vai fazer, gente? Será que é alguma passagem secreta, gente? A gente vai descobrir agora. Ah, eu tô falando. É uma passagem secreta. Vamos apostar? Ó, ó. Olha isso galera. Que legal, gente. Ele pensou em tudo. Parecia que ele já até tava prevendo que isso iria acontecer. E que o Herobrine ia na casa dele. Gente, caraca. É muito bizarro, tá? Ele tá indo pra, tipo, uma passagem secreta. E olha o tanto de coisas que ele tem, gente. Olha, tudo muito bom. Tudo de diamante, gente. Tá, tem uma TNT ali. Comentem nos comentários se vocês gostam de Minecraft, galera. Eu gosto muito. Comenta Minecraft se vocês gostam de Minecraft aí. Caraca, gente. Eu tô com medo. E lembrando que nesse vídeo aqui ainda, galera, ele vai batalhar com o Herobrine gigante, gente. Gente, então a gente vai ver juntos. Então ele precisa tá muito bem armado, né, gente. Então por isso que ele tá pegando aqui a armadura, a flecha. Será que... Ah, ele pegou a flecha. Tá. Eu acho que agora, galera, ele vai em busca dos monstros, gente. Vamos ver o que que vai acontecer. Tá. Primeiro lugar. Por que que você tá no meio da floresta sozinho, só com arco e flecha? Isso não faz sentido. Tá, ele tá indo lá, gente. Ah, eu tô com medo. Eu escutei um barulho. Ó, vê se vocês vão escutar um barulho de zumbi, gente. Gente, opa, peraí. Eu acho que tem um zumbi por perto, galera. Tem um zumbi por perto aqui. Na onde será que tá esse zumbi, gente? Vamos ver. Ah, não é um zumbi, não. Gente, peraí. O Herobrine consegue imitar sons, galera. Comentem nos comentários. Por que eu escutei um barulho de zumbi, gente? Ah, ele tem poder pra parar a flecha. Olha isso. Olha a espada, gente. Que legal. Tá. Ah, não. Sai daí, sai daí. Ele vai estourar. Sai daí. Ué. Eu achava que ele estourava. Ah lá, o zumbi, galera. Aqui o zumbi. Tem uma caveirinha lá atrás, gente. Será que ele viu? Será que ele viu? Porque ela tem arca e flecha. Ele tem que ser rápido. Olha pra trás. Olha pra trás lá, ó. É, gente. Eu acho que ele viu. Ele viu, galera. Tá, agora corre lá e pega ela. Corre e pega ela. Vai. Nossa. Ela quase acertou ele, gente. Ela quase acertou ele com uma flecha. Tá. Isso. Ele tá desviando. Tá parecendo uma trick, gente. Ele desviando pra lá, pra cá. Nossa, galera. Tá, vai. Pega ela. Yes. Ele conseguiu. Mas, gente, cadê o Herobrine que tava atrás dele? Olha pra trás, moço. Ele tá atrás de você. Corre. Olha pra trás. Olha pra trás. Ai. O que ele tá fazendo, gente? Será que ele vai destruir o zumbi? Será que o Herobrine tá ajudando ele? Não. Acho que não, porque o Herobrine é do mal, gente. Tá. O que ele vai fazer? Tá. Ele pegou um zumbi. E agora, galera, ele vai lutar contra o Herobrine. Galera, vamos ver o que vai acontecer, gente. Vamos ver o que vai acontecer. E lembrando que se você é novo aqui no canal, já apertei pra se inscrever. Caraca, galera. Olha isso. Gente, essa espada é muito forte, gente. E deixa o like aí no início do vídeo, gente. Se você tá assistindo até aqui, se você não deixou o like, deixa o like aí, galera. Tá. Ele conseguiu destruir ele. Caraca, galera. Essa espada, gente, ela é surrealmente forte. Como que é o nome dessa espada? É a espada de diamante? Comentem nos comentários se vocês sabem, galera. E lembrando, galera, que se vocês quiserem que eu traga gameplay de uma... Parece, galera, um monte de robô andando. Olha isso. Ai, dá medo. Eita. Ó, tem uma TNT ali, gente. Ó, tem uma TNT ali, galera. Isso não vai dar bom. Isso não vai... Ó a carinha do outro lá, gente. Tipo assim. Não vai dar bom isso daqui. Eu tô do lado dele e tem uma TNT aqui. Isso não vai dar bom. Se eu fosse você, eu corria pra muito longe. Lembrando, galera, como eu tava falando, eu vou fazer gameplay de Minecraft aqui no canal. Então, comenta Minecraft aí nos comentários que eu vou saber que vocês querem assistir, gente. Tá, vamos ver. Ele tá olhando, gente. Ai, o que você vai fazer? Ó, ele tava ali atrás, escondido, só cuidando dele, gente. E olha a espada. Olha a espada, galera. Essa espada é super potente, ó. Ó. E ele tem super poderes, ó. Ele... Como que ele conseguiu fazer isso, galera? Ele simplesmente olhou pro negócio. O negócio veio, ó, gente. Olha isso, ó. Ele só foi lá, ó. Ó, ó. Fica olhando, ó. Ui! Ele simplesmente fez isso e conseguiu pegar, galera. Tá? Ah, ele tá tacando os negócios nele. Mas, obviamente, com aquela espada ali, ele vai conseguir se defender, né, galera? Tá? Ih, já era, Herobrine. Já era. Perdeu. Tá? Galera, eu quero ver como que vai ser quando chegar no Herobrine gigante, no monstro, no maior, gente. Sério, aquele lá vai ser muito divertido, galera. Vamos ver, galera. Ai, eu tô com medo. Tá, esse daqui, então, já era. Esse daqui ele já destruiu. E agora? Agora você precisa dar um jeito de fugir de dentro dessa floresta. Porque, assim, eu não sei se você não percebeu, mas aí dentro tá cheio de monstros. Tá, vamos ver. Agora é um bom momento pra você correr, né? É um bom momento pra você correr. Eu acho que agora ele vai correr, gente. Oh! Que isso? Gente, o que que é isso? Oh! Oh! Olha ele, gente. Ele é enorme, galera. Ó, ele, tipo, ele vem bem devagarzinho, assim, ó. Como se fosse um robô gigante. Olha só isso, gente. Essa batalha vai ser épica, galera. E a gente vai presenciar juntos aqui no canal. Olha isso, gente. Tá, o primeiro zumbi. Vamos ver. Ah, o primeiro zumbi vai ser de boa. Porque, ó aí, coitado. Não tem nada. Eu acho que o que vai dar mais trabalho, galera, vai ser a caveirinha e o Herobrine. Galera, eu tenho certeza que eles vão dar mais trabalho. Gente! Yes! Pegou! Ele tá conseguindo vencer eles. Tá, agora o próximo. Olha lá a caveirinha. Gente, ele precisa se defender. Será que ele viu, galera? Porque a caveirinha já tá apontando pra ele. Tá... Ué! Ué, gente, a caveirinha salvou ele? Como assim, caveirinha? Pera aí, será que a caveirinha tá salvando ele, galera? Eu acho que a caveirinha vai ajudar ele a destruir o Herobrine gigante, galera. Vamos ver. Não, não tá ajudando, não. Ela tentou acertar ele. Tá, mas não conseguiu. Ela é muito ruim de mira. Foi. Tá, agora o zumbi... Coitado, gente. O zumbi é o mais fraquinho, né, galera? Ele não faz nada. Ele só fica... Só faz isso. Não faz mais nada. Tá, empurrou. E aqui, gente... Tá, o creepy. Esse daqui, ele tem um famoso poder, gente. A gente sabe como que é, né, gente? Se a gente chegar perto dele... E pum. Tá, agora o mini Herobrine. E agora, galera, chegamos no gigante. Vamos ver como que vai ser essa batalha, galera. Lembrando, galera, que nesse vídeo ainda a gente vai ver como ele seria na vida real. Sério, gente. Então assiste até o final. Tá, o que ele tá fazendo? O que é isso? O que ele fez, gente? Ele jogou alguma coisa e ele se teletransportou, galera. Tá, tá... Ah, ele tá indo por trás, gente, porque o Herobrine não conseguiu ver ele. Gente, o Herobrine também é um pouquinho lerdo, né, galera? Como que ele não conseguiu ver ele lá? Nossa. Tá, essa espada aqui, eu gostei, gente. Muito legal, galera. Essa espada aí, ela é muito poderosa. Tá, ele pegou de novo aquele negocinho ali que eu não sei o nome. Comenta nos comentários se vocês sabem o nome, galera, porque eu não sei o nome daquilo ali. Tá, é tipo como se fosse um poder, que aí ele se teletransporta. Ah, ele pegou o arco e flecha, galera. O que que ele vai fazer? Será que ele vai conseguir? Ah, não, 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 não. É isso mesmo, galera. Olha isso, a gente vai presenciar, galera. Olha o que que ele vai fazer. Olha isso, ó. Um, dois, três e... Nossa, eu acho que o Herobrine nem sentiu nada, gente. Porque olha o tamanho da cabeça dele. Ele é enorme. Quase pegou no olho dele, gente. Tá, vai, vai, Herobrine. Faz alguma coisa, reage. Olha o tamanho que ele é e olha o tamanzinho do cara. É, eu tô torcendo pro cara, tá, gente? Eu não tô torcendo pro Herobrine, não. Porque o Herobrine é do mal. Tá, e agora? Agora ele ficou furioso, vai? Agora ele ficou furioso. Agora eu quero ver o que que você vai fazer. Gente, comenta aí nos comentários. O que que você fazeria se o Herobrine desse tamanho aparecesse na sua frente? Eu correria. Eu sairia correndo sem rumo, gente. Eu sairia correndo sem fim. Nossa. Gente, ele simplesmente tacou a espada. Sendo assim que essa era a última espada que ele tinha, ó. Não tem mais outra espada ali. E se isso não tivesse dado certo, você teria se dado muito mal. Porque aí ele iria pegar ele, gente. Tá, mas deu certo. E é isso que conta, galera. Nesse outro vídeo aqui, galera, vai mostrar como seria se o Minecraft vince pra nossa realidade. Tipo, na cidade. Sabe, ó, gente? Olha só isso. Ele tá aqui dentro de um bairro. Tem um monte de zumbis vindo, galera. Eu acho que isso aqui não vai ser uma boa ideia, galera. E outra, gente, que... Gente, tá parecendo um filme. Olha isso. Não parece um filme? Aqueles filmes americanos, galera. Olha as casas. Olha que legal, gente. Muito divertido isso daqui. Tá, o que ele tá fazendo? Galera, parece mesmo realidade. É incrível, gente. Olha isso. Olha as casas. Gente, isso é... Ah, olha lá, gente. Tem tipo uma TNT dentro da cabeça do zumbi. Nossa, mas eu acho que no zumbi não funciona, não. Só funciona no Creeper, né, galera? É, eu acho que é só no Creeper, gente. Tá, e tem outro zumbi vindo. Vai, vai lá. Mostra o seu poder. Você... Ih, o que é isso? Gente, a caveirinha atacou ele. Vamos ver o que ele vai fazer. Essa caveirinha, ela é muito esperta, porque ela usa arco e flecha. Olha, do nada virou Matrix. Eita! É tudo muito doido, gente. Porque assim, um fica acertando o outro, a caveirinha ajuda ele. Outra hora a caveirinha não ajuda. E ele simplesmente tacou o coisa ali e acertou ela. Não sei como. Tá, e agora, galera, vamos ver. O que é isso? Ele pegou um fogão? O que ele tá fazendo? É uma fornalha, gente. Ué, ele vai fazer carne? Ele vai assar um churrasco no meio de um ataque zumbi. Ah, agora eu vi mesmo. Tá, e gente, você tem que ter muito cuidado com isso, galera. Cuidado! Nossa, ele simplesmente acertou o Creeper. Eu não sabia que o Creeper, ele não explodia. Sei, gente. Por que ele acertou, ele não explodiu? O que é isso? Por que não explodiu? Tá, olha lá, galera. Ele tá lá. Vamos ver. Tá, ficou pronto. Ficou pronto, gente. Ele pegou a carne. O que será que ele vai fazer com essa carne? Será que ele vai usar pra restaurar a vida dele, galera? Eu acho que sim, gente. Vamos ver. Tá, ele pegou a carne. Ah, o que que tá acontecendo? Ele tá comendo, gente. E tá vindo outro zumbi lá, gente. Não é zumbi, não. É, é um zumbi e um Creeper. Gente, tem que ter cuidado com esse Creeper aqui, porque os Creepers, galera, eles são bem traiçoeiros. Tem que ser muito inteligente com eles, senão não dá muito certo. A gente sabe como que eles é, né, galera? Tá, vamos ver. Até onde eu sei, galera. Só da gente chegar perto dele, ele já... Ó, olha lá, olha lá, olha lá, agora deu certo, gente. Foi só eu falar. E abriu uma cratera aqui na rua, gente. Já pensou se na vida real isso acontecesse? Tipo, você tá brincando na frente da sua casa e aí você vê um Creeper, você acerta, tipo, acerta alguma coisa nele, ele explode, faz um buraco na frente da sua casa. Do nada, tipo, não fazia o menor sentido, galera. Tá, o que que é isso? Tá vindo um zumbi aqui. O que que você vai fazer com o zumbi? É o zumbi, tadinho. É o zumbi, é o mais bobinho, porque ele não tem nada. Ele não tem uma espada pra se defender, ele não tem uma arca e flecha. Ele é o mais indefeso, gente. Mas, por enquanto, galera, tá tranquilo. Mas, eu acho que vai chegar um chefão, galera. Vamos ver o que que vai acontecer quando o chefão chegar, galera. Vamos ver até agora nenhum sinal dele. Já nesse outro vídeo aqui, galera, a gente pode ver que eles tão fugindo de zumbis na vida real. E olha isso, gente, é muito assustador. A menina ali tá correndo. Apareceu um zumbi ali, gente, que parece mais um humano. Mas, olha isso, ele tá atacando eles, galera. Corre, sai. Eita, nossa. Nossa, olha o dente dele, gente. O jeito que é. Tá, vamos ver. Corre, ele conseguiu acertar. E ele pegou ela. Não, 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 ajuda ela. Ajuda ela. Tá, ele soltou ela, gente. Tá, corre, corre. Agora vocês precisam correr pra muito longe, porque senão eles vão pegar vocês. Gente, tá tendo um ataque zumbi na cidade deles. Olha isso, um ataque zumbi do Minecraft ainda, galera. Já pensou se isso acontecesse aqui no Brasil? Tá, agora vocês precisam fugir. Ele tá craftando madeira, gente. O que que ele vai fazer? Tá, ele tá colocando aqui na caixa. Vamos ver, galera. Eu acho que ele tá planejando fazer alguma coisa pra ajudar a salvar a amiga dele, gente. Tá, o que que você vai aprontar? O que que você tá aprontando? Ele pegou um graveto. O que que é isso? Ele montou uma espada de madeira, gente. E agora ele vai conseguir lutar pra salvar a amiga dele. Vamos ver como que vai ser isso, gente. Isso daqui vai ser divertido. Tá, a amiga dele tá lá. E os zumbis tão pegando ela, gente. Ele precisa ser muito rápido e acelerado. Porque senão isso não vai dar certo. Tá, o que que você vai fazer? Ele pegou uma barra de ferro, porque eu acho que com a barra de ferro ele consegue fazer um escudo. E é isso que ele fez. Ele fez o escudo. Tá, de parabéns. Porque agora ele vai conseguir se defender e atacar ao mesmo tempo. Tá, isso. Salva ela. Corre pra lá. Chuta ela. Ele tá conseguindo, gente. Tá conseguindo. Corre. Tira. Tá, moça. Agora corre. Sai daí. Sai daí, senão o zumbi vai te pegar. Tá, gente. Ela conseguiu sair. E eles tão vindo atrás deles, galera. Mas eles são lerdos. Dá tempo deles correm. Eu não sei por que que eles não tão correndo, gente. Eles só se esconderam ali. Moça, você tem que correr. O que que você tá fazendo aí? Tá. Ele deu um pedaço de carne ali pra ela. Vamos ver. Só que, gente, olha o que que vai chegar atrás dela, gente. Olha isso. Olha atrás dela, galera. Olha isso agora. Um, dois, três e... Ah, não. Não, 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 não. Moça, sai correndo. Por que que você ficou olhando? Aí, eu avisei, eu avisei que isso não daria bom. E agora? E agora? Agora você precisa dar um jeito de arrumar os medicamentos pra ela conseguir voltar, gente. Tá, vamos ver. Ele pegou ali. Gente, ele ficou furioso e ele vai se vingar, galera. Ele vai atrás agora dos zumbis. Tá, eles tão aqui. Vamos lá, vai. Mostra o seu poder pra eles. Tá, pegou o primeiro. Toma. Ih, nossa. Caraca, gente. Ele ficou bravo, gente. Ele ficou muito bravo. Galera, ela tá ali deitada. Vamos ver o que que ele vai fazer, gente. Tadinha dela. Ah. Nossa, gente. Nossa, não acredito que eles fizeram isso, gente. Caraca. Que triste, gente. Mas então, galera, o vídeo foi esse. Corre, vai lá assistir esse vídeo aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Pô.